Música Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Rosmaria Almeida, a imprensa, a comunidade que está nos assistindo, não vou citar o nome de todos, porque eu não sei o nome de todos, mas em nome do doutor Marcelo, quero cumprimentar a todos que nos dão a honra, nessa noite, e os funcionários da casa, e os demais que estão nos assistindo em casa pela TV News, o meu boa noite a todos. Bem rapidamente, senhor presidente, para responder, falar sobre esse pedido de informação que eu fiz sobre os quebra-molas, nem queria mais falar em quebra-mola, mas pela resposta que veio, dizendo que há dois na rua Oswaldo Aranha, de fato há dois, só que um só tem o sinal mais, eu não estava pedindo um novo quebra-mola, eu estou pedindo em nome da comunidade um recapamento em cima do mesmo existente, eu vou fazer uma matéria com o jornal para mostrar a situação do quebra-mola, não tem dois, tem um que está só casquinha em cima do asfalto, fiquemos lá dez minutos, nós vamos ver quantos carros estão passando em frente da rua Oswaldo Aranha, em frente do aparatos e da oficina ali que tem, não tem mais o quebra-mola, e o outro, então era isso que eu estava pedindo, então acho que o diretor informou o prefeito mal, porque realmente não tem dois, e eu vou provar que não tem dois. Sobre a Juvenal, também foi palco, o vereador Tuco pediu, eu pedi acho que cinco ou seis vezes, e precisou, o cara tem um prefeito para ser retirado, mas não foi essa administração que deixou o quebra-mola, também a gente tem que fazer justiça, mas era o fim da picada, dois quebra-mola em cinco metros, um do outro. Então era, sobre os quebra-mola era isso aí, e eu vou mostrar que na Oswaldo Aranha precisa sim um quebra-mola naquele local, agora se vão fazer é outra coisa. Feito esse registro, eu também queria registrar, às vezes a gente faz algumas críticas em favor da administração, contra, mas eu sempre usei essa tribuna, às vezes para criticar e às vezes para parabenizar. E eu quero parabenizar a Secretaria de Serviços Urbanos, na pessoa do secretário Carlos Alberto Silveira, e os demais membros lá, pela corrente que colocaram no portão. Realmente aquela secretaria parecia a casa da sogra, entrava quem queria, sem ser revistado, qualquer carro, qualquer pessoa, e não entrava só na secretaria, ia lá para o fundo, aquilo era um transtorno de gente. Então faço esse registro, fiquei muito feliz de ver o jeito que a secretaria começou a funcionar. E digo mais ainda, teria que revistar alguns carros quando saem, como antigamente, eu não lembro qual era o prefeito, mas antigamente eu lembro que entrava na secretaria, o guarda quando saiam os carros e dava uma olhada dentro. E ultimamente a gente sabia que os carros entravam a milhões, por exemplo, para sair do jeito que queriam. Então, parabéns para a diretoria lá, para o secretário e para toda a equipe, que estão transformando com mais transparência os nossos servidores lá e a nossa secretaria. Isso é gratificante, a gente também tem que fazer os registros de coisa boa. A limpeza da nossa cidade também, eu vi essa semana, e descendo no Grêmio, como ficou bonita a avenida. Então, os serviços bons começam a acontecer, a gente também tem que registrar. E da secretaria, eu até acho que deveria, eu ainda vou, não vou fazer indicação, falar pessoalmente para o secretário, ainda, eu acho que caberia até para os funcionários públicos, naquele local da frente ali, fazer, tirar aquele barranco e fazer um estacionamento para os carros, ficar ali para não ter acesso, todo mundo para o fundo lá também. Fica bem transparente o serviço, mas eu vim a essa tribuna para fazer esse registro. Eu acho que é assim que trabalha, com transparência. E também falar, Valdeci, aproveitando a tua pessoa aí, Fiquei muito feliz hoje à tarde, quando o secretário falou que vai ter três patrolas, tu também me confirmou de hoje. Nós, o Renato, o Naná, o Ari, o pessoal do interior, que a gente pede para fazer as estradas, que estão todas estragadas, dá para a gente comemorar. Três patrolas, se o tempo ajudar, com certeza vai dar para arrumar essas estradas do interior. Então, era isso aí essa noite. Obrigado pela atenção de todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho